Ô Jacob, ô Jacob, acorda, vai Jacob, acorda, anda. O que é que você quer? Fala inútil, já de manhã perturbando, tava no meu sono de beleza, nossa tava soando com a gata aqui, aí você vai, pum, me acorda, falando o que você quer, me fala. Queria saber que tanto faz, tanto dorme, olha só, tá até molinho. Fala aí pra mim, o que você tanto dorme todo dia? Todo dia dorme mais de 12, 13 horas. Não é da tua conta, se eu durmo 12, 13 horas, não é da tua conta, tá? Quem tá dormindo sou eu, pô, tava no sonho bom aqui, na hora boa, aí na hora que eu beijar a gata, pô, você me acorda. Vai casar o que fazer, vai? Me deixa aqui, daqui a pouco vai começar mais um dos episódios que eu gosto de assistir, e você tá aqui, me perturbando. E aí E aí E aí